Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo No banguê do meu avô, uma negra bonitinha, chamada negra fulor Essa negra fulor, essa negra fulor O fulor, o fulor, era a mala da senha Vai forrar a minha cama, ventear os meus cabelos Vem ajudar a tirar a minha roupa Fulor, essa negra fulor Essa negrinha fulor, ficou logo pra minha cama Pra vigiar a senha, pra engomar pro senhor Essa negra fulor, essa negra fulor O fulor, o fulor, era a mala da senha Vem me ajudar, ó fulor Vem abanar o meu corpo Que eu estou suada Vem coçar minha coceira Vem me catar cafuné Vem balançar minha rede Vem me contar uma história Que eu estou com sono Fulor Essa negra fulor Era o de uma princesa Que vivia num castelo Que possuía um vestido Com os peixinhos do mar Entrou na perna do pato Saiu na perna do pinto O rei senhor me mandou Que vos contasse mais cinco Essa negra fulor Essa negra fulor Oh fulor, fulor Vai botar pra dormir esses meninos fulor Minha mãe me pendiou Minha madrasta me enterrou Minha madrasta me enterrou Pelo espigo da figueira Que eu sabia Minha Couldine Essa negra fulor 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 Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou, essa negra pulou. O senhor foi ver a negra levar couro do peitor, a negra tirou a roupa, o senhor disse, pulou. A vista se escureceu que nem a negra pulou, essa negra pulou, essa negra pulou. Oh, pulou, pulou, cadê meu lenço de rendas, cadê meu cinto, meu broche, cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou, essa negra pulou. O senhor foi a soitar, sozinho a negra pulou, a negra tirou a saia e tirou o cabeção, de dentro dele pulou. Oh, nuinha negra pulou, essa negra pulou, essa negra pulou. Oh, pulou, oh, pulou, cadê, cadê teu senhor? O senhor me mandou, ah, foi você que roubou, foi você que roubou, foi você que roubou. Oh, pulou, ah, foi você que roubou, foi você que roubou, foi você que roubou. Obrigado.